Antes de começar, eu só queria falar uma coisa pra vocês. Siga-me da dor de cabeça esses comentários. Esse é o Brasil que eu conheço. Tanta coisa pra se preocupar e o povo bajulando um senhor tentando fazer uma slime. Aff. Olha esse outro comentário ridículo. Daqui a pouco vai estar no Fantástico, porque não pode bombar uma porcaria que passa lá. Nesses últimos dias o YouTube me recomendou um vídeo de um senhor de 72 anos que se chama Nilce Isaías. Não sei se vocês já viram esse senhor que tá aqui do lado. Tá aí tudo bem. É o senhor que grava vídeos pro YouTube. Uma pessoa super carismática. Uma pessoa que prega a paz. Uma pessoa que transmite alegria. Eu não sei. Ele me passou uma energia muito boa. Eu não tenho mais nenhum dos meus avós. Nem minha avó, nem meu avô. E apenas assistindo o vídeo do seu Isaías me trouxe uma lembrança tão boa. Algo que eu nunca tive que foi o meu avô. Hoje eu me deparei com uma cena muito triste. O seu Isaías postou um vídeo falando que ia bloquear o canal dele porque tava recebendo muitas mentiras, muita crítica e tudo mais. Pra uma pessoa de 72 anos receber muitas críticas é muito diferente pra uma pessoa como eu, jovem, de 23 anos. eu recebo as críticas como se fosse algo normal. Agora pra uma pessoa idosa, uma pessoa que já tá vivida e se debater com isso é uma coisa muito ruim. Hoje eu vou tá lendo alguns comentários pra vocês e vou tentar dar uma patada nessas pessoas porque realmente, gente, aqui eu já tô agoniado. Eu não consigo mais ficar calado. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa muito, muito like aqui embaixo. Deixa logo o like, senão vocês vão acabar se esquecendo. Se você tem algum sonho, algum desejo, me mande aqui no Instagram que eu vou tá realizando nos próximos vídeos. então me mande logo. Se você é querido de paraquedas e não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Bora deixar de papo e vamos pro vídeo. Tchau. O primeiro comentário é esse que realmente dói meu coração porque isso só pode ser uma pessoa burra. Esse velho tem que ir procurar o que fazer. Meu avô até hoje batalhando ao invés de estar gravando os vídeos pro YouTube. Minha filha, o seu Isaías tem 72 anos se eu não me engano. Ele já viveu tudo que ele tinha de viver. ele já trabalhou tudo que ele tinha de trabalhar. Ele já ralou tudo que ele tinha de ralar. Hoje ele tá em um momento de lazer. Agora ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele poderia tá deitado, passar 24 horas do dia deitado numa cama, despreocupado da vida. Mas não. Tá gravando o vídeo, levando o bem pra sociedade, fazendo pessoas sorrirem. Agora você, minha filha, você vai ter que ralar muito. Porque com essa sua ignorância, nem pra macumba você serve. Gente, olha só esse outro comentário. Se fazendo de coitado e ganhando fama na costa dos bestas. Eu de verdade, eu revirei o canal todinho. E em nenhum momento eu vi o seu Isaías pedindo nada pra ninguém. Ele poderia realmente pedir o que ele quisesse, gente. Porque aí, nesses dois milhões que ele adquiriu esses últimos dias, tem muita gente boa, muita gente de boa fé, muita gente que tem um coração grandioso. Mas em nenhum momento ele pediu nadinha. Agora você, minha filha, ou meu filho, vai ter que ralar muito pra chegar nos pés desse pobre coitado. Gente, eu realmente, eu tô com nojo do ser humano. Olha só esse comentário. Cadê a família desse homem? Isso que dá, não tem o que fazer quando se aposenta. Minha filha, você pelo jeito, nenhum privilégio de se aposentar vai. Porque eu tenho certeza que com essa sua língua enorme, você vai encontrar, você vai encontrar alguém que te acerte de um jeito diferente. Porra, eu não quero assistir a porra desse vídeo. E o YouTube deixa em alta. Gente, esse povo realmente precisa ser estudado, porque em nenhum momento eu vi, e em nenhum momento você é obrigado a clicar em um vídeo que está em alta no YouTube. Pelo amor de Deus! Vai pegar um livro, estudar e tenta ser alguém melhor? Porra! Olha esse outro comentário ridículo. Daqui a pouco vai estar no Fantástico, porque não pode bombar uma porcaria que passa lá. Mano, com esse teu português, tu vai longe. Só pra te lembrar. E só pra te lembrar também, fica ligado, porque ele não vai passar só no Fantástico, mas sim em vários programas de TV. Porque pessoas grandiosas, pessoas que levam a paz, pessoas que transmitem a paz, vão longe. Agora, você com essa sua mente poluída e diabólica, eu tenho certeza absoluta que você só vai andar pra trás. Porque pessoas ruins só andam pra trás. o mundo, o Brasil principalmente, se tornou algo chato. Viver se tornou algo chato. As pessoas não se importam mais com a vida delas mesmo. Elas querem contestar tudo, elas querem julgar tudo, tudo tá feio, tudo é vulgar, tudo é chato. Gente, olha que comentário ridículo. Tantos artistas se matando pra fazer um vídeo caríssimo, bombar, e um senhor fazendo uma slime com um celular péssimo, bomba mais. was, was, was. Se você tivesse pelo menos um pinguinho disso, mais um pouquinho disso, você iria saber que não é uma câmera, não é uma resolução que vai engrandecer uma pessoa. Outro comentário que realmente... nojo, nojo, nojo. Depois desse vídeo, quero envelhecer rápido. Apenas pra gravar vídeos e ganhar dinheiro fácil. E se você soubesse que envelhecer com saúde não é uma coisa ruim, pelo visto, você nem vai saber o que é envelhecer. porque com esse coração maldito e essa sua mente tá difícil pra você.